Quando eu vi os teus olhos Foi então que eu me encontrei Sigo sempre só você Desde o dia até o anoitecer E quando o céu lhe dizer Vou ser tudo para mim E os sonhos que realizei Foram todos por você E os momentos que passamos Eu jamais vou esquecer Sigo sempre só você Desde o dia até o anoitecer E quando o céu lhe dizer Você é tudo para mim E os sonhos que realizei Foram todos por você E ahhh